Para, para tudo, calma. Antes de eu começar esse diário de obra pra vocês, eu vim aqui, gente, dar um recadinho pra vocês, porque tem muito seguidor novo aqui que me acompanha e que não sabe que eu tenho uma linha de óculos by Verônica Ralea. E é um modelo mais lindo que o outro, tá? Todos os óculos estão à venda nos sites das lojas americanas, submarinas e shoptime. E são vários modelos de cores diferentes, vários estilos, um mais lindo que o outro. Passa lá também, gente, no meu Instagram, porque lá tem todos os modelos pra vocês, lá tem várias fotos de todos os modelos da linha. E vou estar deixando aqui embaixo, no box de informações, os links pra vocês irem lá, correndo, comprar o de vocês. Ah, e também tem óculos de grau, hein, gente? A coleção by Verônica Ralea também tá cheia de armações, uma mais linda que a outra. Essa aqui, inclusive, tá fazendo muito sucesso, porque ela se parece muito com o filtro do Snapchat. Gente, outra coisa, vocês também podem achar a coleção na busca dos sites, tá? Vai lá no site da loja americana, tem aquela parte lá, buscar. Digita meu nome, Verônica Ralea, que vocês também encontram a coleção pelo buscar, tá? Só jogar meu nome. E é isso, minhas divos e divos, espero aí que vocês tenham gostado da minha linha, tá? Corre lá pra garantir o de vocês, tá? O estoque foi renovado, então corre porque, ó, tá acabando muito rápido. Agora sim, fiquem com o diário de obra. Tchau, 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 tchau. Márcio, vai colocar o chinelo pra você não tomar choque. Márcio, gente, é ariano, teimoso, feito uma mula, entendeu? É desses. Ó, gente, vou subir minha escada. Nunca subi aqui, primeira vez, tô subindo junto com vocês essa escada. Tcharam! Gente, teve, teve seguidor perguntando aonde a escada sai. Escada sai no céu. Gente, a escada sai no segundo andar, né? Só que, é, acho que eu não sei se eu já vou ter gravado o vídeo de perguntas. A gente, a escada sai pro segundo andar, que a gente ainda vai começar a construir, né, gente? Uma coisa de cada vez, porque, né, ó, é muito money. É muito dinheiro que gasta. E é isso. Ah, deixa eu mostrar a grama pra vocês, que o Márcio colocou pra bilir. Trouxemos as graminhas pra plantar, pra bibir. Gente, vocês não acreditam, foi 3 reais. Cada pecinha dessa de grama, 3 reais apenas. Muito baratinho, né? E aí o Márcio tá colocando ali no cantinho da casa pra bilude, porque bilude, a gente não pode nem sonhar em mijar no piso laminado. Aí a gente vai botar a graminha ali, ó, na lateral da casa todinha, pra ela ter aonde fazer um xixizinho dela. Aí o menino falou que é só colocar a terra. E elas tão verdinhas, verdinhas. Pedi pro moço pegar as graminhas mais bonitinhas, né? Aí que é bonito. Ó, gente, o Márcio já colocou ali, ó, um bloquinho de grama. Vamos botar vários bloquinhos de grama nesse corredor, entendeu? Pra ficar tudo gramadinho, tudo bonitinho pra bibirinho. Olha, gente, que lindo. Não tá bonitinho? Só que tá faltando mais grama, gente. Vou ter que comprar mais gramas pra gente colocar esse corredor todo aqui, ó, de grama. Gente, como é que pode? Um pedacinho à toa de grama. Já mudou o visu do corredor, né? Olha isso. Vou comprar mais grama. Três reais, baratinho. Tá aí as comprinhas que fizemos hoje. A gente comprou... O Márcio vai estar lá hoje. A gente comprou, ó, o chuveiro da Lorenzetti. Aquele bonitão, né? Hum, gente, tem outro negócio aqui. Peraí. E aí compramos essa luminária de LED pra colocar ali na escada. A gente comprou também aquele lustre, né? Do quarto. São duas. Rose em gold. E a gente comprou também naquela loja. Aqui tá casarão dos lustres, né? Mas tem outro nome. Ó, a gente comprou o... O pendente pra colocar do lado da cama no quarto. Foi esse aqui, ó. De triângulo. Né? Comprou dois. Vai ficar um de cada lado da cama. Gente, olha que lindo. O Márcio acendeu ali. Eu tô sentada aqui. Falei, vou filmar pras meninas. E pros meninos. Olha isso, gente. Que luxo que ficou. Tá anoitecendo. E agora que a gente tá vendo a noite. Tá bonito, gente? Tá muito lindo, né? Deixa eu falar com vocês outra coisa. O Márcio colocou o nosso chuveirox. Olha isso, gente. Grimo. O Márcio, ele tem um foguinho, né? Ele compra as coisas e já tem que colocar, senão ele não sossega. Aí agora tá ali instalando tudo bem estímulo. Que lindo, né? Ai, que belo. Que belo. O Márcio diz que só falta comentar, hein? Não falta. Engenheiro, né, Márcio? Pelo menos isso, né? Márcio é engenheiro, gente. Pra quem não sabe. É o mínimo, né? Botar um chuveiro. Olha que lindo, gente. Gente, nosso chuveirinho funcionando. A gente já testei ali. Fica bem quente, né, amor? Não é lindo, gente? Tem que botar a capinha ali, né, amor? Capinha. Vamos dizer que aquilo vai ficar assim? Ah, aquela capinha. Ó, agora estamos colocando a luminária do quarto. Compramos hoje, gente. Numa loja mega em conta, lá no Recreio. Esse pendente... Ah, não! Tô louca. Esse pendente aí a gente comprou na Moedo, gente. Tô maluca. Foi 119, né, Márcio? Isso, gente. Vocês viram aí, né? Eu não lembro mais. Já tô no final do dia, já não tô batendo tipo terra. Mas eu acho que foi isso, assim. Eu mostrei aí no vlog pra vocês. 119, né? Na Moedo. Rosengold. Mas eu tô colocando. A gente comprou também, né? Mostrei aí os pendentes dali. A gente ia colocar ali, ó. Só que a gente precisa da altura da cama e do... Como é o nome daquilo? E da cabeceira. Porque o fio que veio ali, ele é bem grandão. Ele é mais de um metro. E a gente tá com medo de colocar e depois bater na nossa cabeça. Porque a gente tá sem a altura da cama e da cabeceira. Aí vamos esperar a cama vir pra gente colocar esse pendente aí. A gente achou melhor assim. Enquanto a gente tá colocando... Bem chatinho colocar essa luminária. Mas estão colocando. Porque a gente é desses. Gente, mostrei aqui a janela que colocaram? Nem sei se mostrei, né? O menino ainda... Falta ainda colocar o restante dos vidros, né? Mas ele botou no quarto. No escritório aqui, no outro quarto. Colocou ali também, ó. Aí, ó. Ficou aqui de ajudante. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. O vidro por dentro. Ficou bem bonito, né? Mas ainda tá faltando ali ainda. Passou esse tempo todo e o cara ainda não trouxe o vidro certo. E tá faltando o vidro fixo ali, a porta pivotante e... Ah, não. Aqui não. E a janela do banheiro, que também tá faltando. Detalhe, a gente vai acabar se mudando quarta-feira pra cá e não tem janela do banheiro e nem a porta. Entendeu, gente? Isso aí. Mas olha bem que ficou bonito. Ficou lindo, né? Olhando assim, ó. Ah, olha lá o espelho. Ó, gente. O Márcio agora montou a minha cadeira do escritório. Deu um trabalhão danado pra montar. Você olha lá assim e acha que é fácil, né? Dar um trabalho danado. Olha que lindo que tá. Linda, né? Olha, gente. Que bonito. Pronto. O Márcio ligou, deu tudo certo. Haja luz e ouve luz. Agora tá faltando uma lâmpada agora pra mim que a gente esqueceu de comprar. Essa lâmpada aí também tá fraquinha. Mas olha que lindo, gente. Tudo rosengonze. Ai, que bonito. Tá meio tortinho porque, né? Tá meio enrolado dentro da caixa, mas depois ele vai ficar reto, né, Márcio? Com peso, né? E aí, Márcio? E aí, Márcio? Obrigado.